É comigo Minas Gerais, a melhor tarde do mundo pra você, pela sua companhia Minerada, muito obrigado, pela sua audiência mais obrigada ainda, eu quero agradecer a todos vocês que estavam acompanhando a Alterosa Esporte no comando do Leopoldo Siqueira, a bancada democrática, repercutindo os principais lances aí do clássico de Flamengo Cruzeiro, da rodada do América, o Galo joga hoje ainda, mas você segue comigo agora, eu convido você a seguir comigo e com a minha equipe atualizando você com as principais notícias de Minas Gerais. Vem comigo Minerada, no programa de hoje você vai ver mais um feminicídio registrado aqui em BH, Wagner de Oliveira me conta. Pois é Estalé, aconteceu mais uma vez, a mulher de 41 anos morava nessa casa, aqui na região da Pampulha em Belo Horizonte, ela foi assassinada com pelo menos 9 facadas, o principal suspeito é o marido, está foragido, os detalhes eu conto daqui a pouco na Alterosa Alerta. Vamos sim repercutir mais um feminicídio que na minha opinião está na conta desses incompetentes, na sua grande maioria, desses incompetentes, desses senhores e senhoras deputados e deputadas federais, senhores e senhoras senadores da República, senhores e senhoras governadores de Estado, tem poder para poder mudar a Constituição Federal, senhores e senhoras ministros, presidente da República, que tem poder para mudar a Constituição da República e não fazem. Senhores e senhoras ministros do Supremo Tribunal Federal, que tem poder para poder mudar a interpretação da lei e não fazem. Então mais uma pessoa que morre aqui, fruto do conforto que é dado a esses senhores e senhoras, mas que nós aqui, simples mortais, estamos depositando mais corpos e mais cadáveres lá nos nossos cemitérios aí, porque a lei não protege ninguém. E você vai ver também uma invasão de búfalos em Pedro Leopoldo. Olha isso aí, minerador, presta atenção. Não, imagine você que tem medo de um gato, tá passeando pela rua fora, aí você topa, como diz a minha terra, você topa só com um búfalo, com três na verdade, correndo totalmente desorientados, num asfalto liso, tadinho dos búfalos. Tem que cair mesmo, não é cedo para poder correr no asfalto não, não tem casca para isso não. Então, já já eu conto para vocês essa história, desse episódio aí, tenebroso, que aconteceu na minha querida Pedro Leopoldo, aqui na metropolitana da capital, tá certo? Daqui a pouquinho discutimos tudo isso e eu mostro para vocês esse episódio, esse susto que o pessoal do Pedro Leopoldo tomou na manhã de ontem, salvo me engano. Olha, é hoje, minerador, é hoje, está todo mundo com os nervos da flor da pele, eu também estou, a grande final da segunda edição do Barber vs Barber. Olha só, foram mais de 30 dias entre seletivas e semifinais. Participantes do estado inteiro estão lutando pelo título de melhor barbeiro de Minas Gerais, eu tenho certeza, agora, as barbearias de toda Minas Gerais estão ligadinhas aqui na TV Alterosa, porque hoje é o dia da grande final. Ao vivo, eu vou conversar com o meu querido Pablo Thiago, que está no estúdio lá, Pablo, 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 tá tudo pronto? Boa tarde, Stanley, boa tarde a todos que acompanham o Alterosa Alerta, está tudo pronto por aqui, viu, Stanley? Vai bombar essa grande final da segunda edição, Barber vs Barber, viu? Aí estão os melhores, né, dos melhores, porque foram selecionados aí, uma quantidade enorme de barbeiros. Isso mesmo, Stanley, aqui os cinco finalistas, são eles aqui, o Jonathan Vieira, esse primeiro aqui, ó, dá um foco aqui, porto. Esse é o Jonathan Vieira, seguido aqui por Maicon Charles, que também está aguardando ali, meu amigo Pedro Costa está ali também, ao Regis Guimarães, e ali no fundo, Cian Palacios. Tudo aqui preparado, com aquele nervosismo de sempre, né, Stanley? Tá certo, Paulo. Natural, né? E aí a gente começa a pensar o seguinte, tira a pauta pra mim aqui. Pode tirar de lá, tira pra cá. A pessoa se preparou o tempo todo, durante muito tempo, na verdade, pra poder chegar agora e olhar pra trás, porque tá montado ali do lado deles, a barbearia, ó, parte da barbearia que eles vão ganhar. Então tá um palmo de distância deles ali, o sonho deles. Um daqueles cinco vai ganhar uma barbearia completa. É, cada um desses candidatos teve 30 segundos para explicar o porquê deve ganhar o Barber versus Barber. Então, vão acompanhar comigo, cada um deles vai falar um pedacinho pra você. Vem comigo. Vamos ouvir primeiro o Jonathan Vieira, é isso? Jonathan, vamos lá. Eu quero ganhar esse prêmio porque eu vou dar uma qualidade de vida melhor pra minha família, pros meus filhos, pros meus filhos, pros minha esposa. Por isso que eu mereço ganhar essa barbearia. E eu tenho uma coisa que eu trouxe pra mim, que com duas semanas, uma pessoa falou pra mim que, pra mim ser o pior cara, eu teria que melhorar muito. E hoje, pra honra e glória do senhor, eu tô aqui, na final. Deus abençoe todos vocês, muito obrigado aí. É isso aí, meu velho, para a honra e glória do Senhor, é isso aí. Michael Charles, agora conta a você, por que você merece? Eu devo ganhar essa barbearia porque é um sonho, com três anos de esforço, de estudo, dedicação, com as ideias dos meus familiares, de clientes, de pessoas muito próximas a mim. E aí eu decidi escrever nesse concurso. E é uma grande oportunidade de estar realizando esses grandes sonhos. Não é fácil nem falar, nervosismo é tão grande que não dá nem para falar. Pedro Costa, conversa comigo. Cada um tem um sonho, né? E estar aqui na final, acho que, permissão de Deus, de estar buscando esse sonho. Com a ajuda de familiares, de amigos, estou aqui, graças a Deus, que está me incentivando, que se eu não fosse por eles, eu não estarei aqui. E é isso aí. Deus vai abençoar aqui e a gente vai ganhar isso aí. Tá aí. E o Regis Guimarães agora? O Regis? Regis Guimarães também tem até 30 segundos para poder dar o recado dele. Vem comigo. Eu mereço ganhar porque eu sou uma pessoa batalhadora, eu corro atrás dos meus ideais, eu sou uma pessoa sonhadora e Deus me dá oportunidade todos os dias quando eu levanto para que eu possa correr atrás dos meus sonhos e dos meus objetivos. Eu tenho uma pessoa aqui hoje que está torcendo por mim e eu vou fazer valer a pena isso. É isso aí. Agora o recado do Cian Palacios. Cian, conta pra gente. Hoje eu vim para agradecer a Deus. Só de estar na final para mim já é uma grande vitória. O primeiro lugar vai ser uma consequência do melhor trabalho. Então é agradecer a Deus, agradecer a cada um aí que está na votação, os meus amigos, meus clientes e o pessoal aí do interior, de Garapé, que vai estar aí na votação. Eu sei que vai estar na expectativa de eu levar esse prêmio. E é isso aí. Agradecer a cada um de vocês e eu só venho para pedir seu voto. Tá aí. O Cian já logo mandou a dele, né? Venho para pedir seu voto. Essa aí a gente faz, né, já? O negócio é o seguinte. Todos eles tiveram até 30 segundos. Quem não utilizou os 30 segundos porque não quis? Tinha nada do seu recado ali com o tempo que ele achou necessário. Ô, Pablo, então vamos lá. Tá na hora, Pablo? Está na hora, Stanley. Olha só, lembrando que todos os candidatos terão 25 minutos para fazer o melhor corte. A pressão hoje é ainda maior, tá? E serão julgados aí por seis jurados. Vamos nos posicionar agora para o relógio onde vai haver marcação. É só você mandar aí, comandante. Então vamos lá. No 3, 2, 1, valendo! Eu tenho sonho de se funcionar comigo. Na verdade, ah, sim, está valendo. Vamos lá. Agora, 25 minutos a partir de agora. Está contado? Olha só. Vamos mostrar o salão? Vamos, Pablo, devagarzinho, sem estressar os rapazes. Vamos lá para mostrar o salão que um deles vai ganhar hoje. Pablo, está com você. Vem comigo, Porto. Aqui no fundo eu vou mostrar, Stanley, agora. Sem atrapalhar os meninos aí. Quando os rapazes fazem a prova aqui tranquilo, vão cortando tranquilamente. Eu vou mostrar aqui no fundo, Stanley, o salão completo. Hoje um finalista sairá daqui com o salão completo, que vai mudar a vida, vai mudar a barbearia desse cidadão. Então, lembrando que também os outros participantes ganharão prêmios, são diversos prêmios. Ok. E claro, né, Stanley, não vou deixar de falar que a Fosse Barbe... Tem a sala de espera. Olha só que bacana. Ela está apoiando, os caras estão usando, os profissionais estão usando e recomendando os equipamentos da Fosse Barbe aqui. O trem aqui está de última linha, viu? É coisa boa. Ô, Pablo, então tem banco de espera, tem lavatório, tem cadeira de primeira linha, tem todos os apetrechos aí da melhor qualidade de última geração, todos os suportes, enfim. Tudo aquilo que tem de primeira qualidade para a montagem de uma barbearia vai ser dado ao primeiro colocado. Não é isso, Pablo? Pois é, Stanley, então sai daqui com tudo de ponta completo. Lembrando também, Stanley, que os jurados farão, né, seis jurados farão aí o julgamento desses candidatos, mas também teremos a votação por telefone, viu? Então tá, vamos fazer o seguinte, então, você quer participar desse nosso momento aqui? Então tá aqui, ó, o telefone do Jonathan, tá lá, 31-320-98001, do Michael, 320-98002, do Pedro, 320-98003, do Regis, 320-98004, do Cean, 320-98005. Todos eles com o DDD31, então você que é cliente do Jonathan, do Michael, do Pedro, do Regis, do Cean, quer participar conosco? Ligue pra cá e diga, dê o seu voto, né, faça sua torcida por eles aí, porque um deles também vai ser escolhido como aquele que fez o bacana, vamos dizer assim, o grande barbeiro do telefone. Vem comigo, senhoras e senhores? Então tá cá, ó, daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra você a diferença, né, do local onde estão os jurados. Porque hoje nós estamos fazendo corte no local e os jurados estão em outro espaço, pra que eles possam perceber o antes e o depois, sem estarem ali presentes, sem nenhuma ligação com o barbeiro. Eles vão chegar, né? Ah, porque Belo Horizonte é muito grande, são 2 milhões e meio de habitantes, são 5 milhões de... Mas nos nichos, eles já viram os modelos, antes de começar o corte, agora eles vão chegar pra ver com o corte feito, tá? Então uma independência total, uma clareza total, pra que você possa acompanhar de perto comigo aí. O Pablo está agora em outro local, não é isso, Pablo? Com agora com os jurados, sabe que o Pablo tiver ok, coloca ele pra mim aqui. Pablo, é com você. Pois é, Sérgio, nós estamos aqui chegando em uma outra sala, onde os 7 jurados, até falei 6 anteriormente, me corrigiram, são 7 jurados, e estarão aqui aguardando pra fazer análise, por quê? De forma mais transparente, eles não vão acompanhar os cortes nessa versão. Então, eles vão acompanhar somente o cabelo cortado, então não vão ter ciência quem que cortou o cabelo, quem que foi o candidato, então somente o corte será avaliado. Eu estou aqui com o meu amigo Elisandro. Elisandro, é muita pressão até pros jurados nessa final, né, meu filho? Pressão, pressão porque tem muitos profissionais bons aí, e a gente vai ter uma dificuldade de escolher, porque vai ser difícil, viu? Muito profissional bom e fera. Tá certo. Aqui do lado também, Stânia? Inclusive, esse rapaz aqui, esse rapaz aqui é o Michael, desculpa, seu nome é Israel Avila, né? O Israel já foi finalista de um outro concurso, participou, e agora como jurado, nessa pressão da final. E você sabe o que eles estão passando, né, Israel? É, é uma pressão e tanta, muita pressão, mas isso que ele está fazendo aqui é uma forma diferente de avaliar, né? A gente vai avaliar 100% do corte, né? Quem é que o Torres está nervoso aí, rapaz? Rapaz, o Torres está aqui só nervoso também, olhando, porque eu estou assim, cara, antes que eu vou conversar com o Lucas Bonaldi aqui, é pressão, rapaz, tanto pro pessoal lá, como pra vocês aqui como jurado, né? Porque é um concurso que está movimentando a barbearia do estado de Minas por completo, né? É, na realidade a gente sabe que está alimentando os sonhos ali daqueles profissionais, né? E pra nós a responsabilidade aumenta, foi por isso que a decisão, né, junto com a programação de todo o evento, decidimos trazer os jurados pra ficar assim 100% imparcial. É, porque ganhar uma barbearia completa realmente muda a história profissional desses candidatos, né? Sim, claro. Às vezes a pessoa quer crescer, mas não tem aquele empurrão, né? Hoje ele está aí ganhando esse upgrade aí pra ele deslanchar. Tá certo. Sérgio, estamos aqui com os sete jurados que vão aí estar aguardando pra fazer a análise final, né? Com você agora. Deixa comigo, fala com o Torres, que eu vou lá cortar o cabelo amanhã, que está grande já. O Sérgio está falando que vai cortar o cabelo amanhã lá, viu? Já vai preparando lá. Pode ir, Sérgio. Pode deixar que nós vamos cortar só os branquinhos aí, viu? Ih, fiquei careca, meu. Fiquei careca. Obrigado, meu irmão. Vem comigo, Minas Gerais. Olha só, daqui a pouquinho eu volto de lá. Põe aqui pra mim, meu tio. Me dá as imagens lá de dentro do estúdio, por favor, onde está realizando, sendo feito os cortes. Está todo mundo concentrado. A gente não vai atrapalhar mais, tá? A gente não vai atrapalhar mais. Está ao vivo. Ali estão um, dois, três, quatro, cinco. Cinco finalistas. Nós não vamos interromper porque eles têm só 25 minutos. É muita pressão em cima deles, porque logo atrás está montado o salão. Do lado está montado o salão que um deles, atrás mesmo, um deles vai ganhar. Então, nós vamos dar espaço pra eles trabalharem, porque tudo isso é medido. A questão da limpeza, a questão da técnica, a questão da prática, da estética, tudo isso é olhado por cada um daqueles sete jogados que estão ali. Então, eu não vou desejar sorte, não. Sorte é o desejo pra quem não tem competência. E aí, estão os cinco feras da barbearia de Inglaterra. Lembrando que esse nosso Barber vs Barber é uma grande iniciativa dos meus amigos queridos Fred e meu querido Alexandre da Loja do Barbeiro, que está aqui hoje. Eles estão aqui comigo hoje. Está aqui. O Barber vs Barber é uma iniciativa querida da Loja do Barbeiro. Está comigo, né? Meu querido Fred, meu querido Alexandre, mais uma vez, obrigado pela confiança aqui à TV Alterosa, Alterosa Alerta. Sem vocês é impossível. A minha querida Force Men, do meu querido Alexandre também, produtos de primeira linha. Em todos os grandes salões de Minas Gerais, você encontra produtos Force Men, da minha querida Torres, que é um gênio. É, sim, vindo um gênio do corpo de cabelo. Gênio. Está aqui, da barbearia Torres. Os maiores do Brasil. Meu irmão Vladimir está me assistindo agora, louco pra conhecer o Torres pessoalmente. Vou trazer, vou dar esse presente pra ele. Então, os produtos que o Pablo mostrou ali, né? Aqueles produtos maravilhosos de eletrônicos pra poder fazer o corte. Tudo isso está aqui pra você e eu agradeço aos meus patrocinadores. Vem comigo. Mas, lamentavelmente, agora meio dia e cinquenta, mais um feminicídio foi registrado em VH. Uma mulher foi morta a facadas no bairro Trevo. O suspeito do crime é o marido da vítima. Segundo um parente, a motivação do crime seria uma suposta traição. Você acompanha comigo agora. Vem. O crime aconteceu dentro desta casa, aqui no bairro Trevo, bem próximo ao Zoológico, região da Pampulha, em Belo Horizonte. De acordo com informações da polícia, quando eles chegaram aqui, Lady Slyne Barbosa Campos, de 41 anos, estava caída dentro do carto do casal. Ela foi assassinada com pelo menos nove facadas. O SAMU esteve aqui, mas, infelizmente, a mulher já estava morta. O principal suspeito pelo crime é o marido dela, Fernando Luiz Campos, de 43 anos. Ainda de acordo com informações da polícia, enquanto os militares estavam aqui na casa, atendendo a ocorrência, o irmão de Fernando também esteve aqui. Ele disse aos policiais que o Fernando estava suspeitando de uma traição da esposa, que teria acontecido esse mês. O irmão do Fernando ainda forneceu aos policiais a foto de um rapaz, que teria tido um relacionamento com a esposa dele. A mãe do suspeito disse que está muito abalada e não tem condições de gravar entrevista. Moradores da região que preferiram não se identificar disseram que o casal tem uma filha de 13 anos. Essa professora, que mora na rua onde o crime aconteceu, disse que ficou chocada com a notícia. É completamente errado o homem dono de mulher. Uma mulher, às vezes, achar que é dono também. A gente tem condição, tanto a mulher quanto o homem, de se relacionar muito melhor do que a gente vem vendo. É, e aí fica o meu registro, né? Nós temos condições de nos relacionarmos bem uns com os outros, independente de sermos marido e mulher, porque nós somos seres humanos e nascemos com a capacidade de nos relacionarmos bem. É isso que eu chamo a atenção sempre. Falou muito bem a nossa entrevistada aí. Nós nascemos com essa capacidade de nos relacionarmos bem. E nem gosto e nem posso dizer que quem faz isso aí é um animal, porque eu tenho visto o carinho dos animais entre si, né? Eu tenho visto o carinho dos animais entre si. Então, mais um feminicídio que eu, sem nenhuma dúvida, coloco na conta desses caras e dessas senhoras que estão aí com o poder de mudar as coisas, o poder de mudar as leis e não mudam. Só corrigindo a minha fala aqui, não é um salão, é uma barbearia que vai ser entregue a um daqueles que for, ou ao que for considerado o melhor barbeiro de... Tá aí, ó. Vai ser entregue a eles uma barbearia, tá, gente? Não é um salão. Força do hábito meu aqui e que a gente vai corrigindo. Sobretudo do ponto de vista comercial, tá? É uma barbearia. Barbearia, tá? Completa, uma barbearia completa da nossa loja do barbeiro. Importante salientar isso. Vem comigo? Olha só. Eu quero o seguinte. Imagina você passeando calmamente no sábado pela manhã e do nada, dá de cara com o bufo. Vou chamar essa agora, Bela? Você imagina, espia bem. Aí você sabe pra... Do lado... Presta atenção, Minas Gerais. Roda aí. A cena chamou a atenção de quem passava pelo centro de Pedro Leopoldo. O homem com uma corda tenta laçar um dos bois em frente a uma agência bancária. O touro sai do local e provoca gritos da população. Outras pessoas se aproximam e um dos rapazes consegue laçar o animal. O boi é dominado e amarrado. Segundo a polícia, três bois fugiram de um matadouro da região. Os militares fizeram contato com os responsáveis pelo abatedouro, que tomaram as providências para capturar os animais. Ainda de acordo com a PM, algumas pessoas se machucaram a furos búfalos. Mas ninguém precisou de atendimento médico. Veículos também acabaram danificados pelos animais. A gente toma susto, né? Tá indo de manhã cedinho, encontra com os animais tadinhos. Saíram correndo aí, estabalhoado. Mas ele escorrega, né? Escorrega. Tá no asfalto ali, tomou um tombo. Eu acho que fica triste ainda mais a gente que tá acostumado a mexer com isso. Vem pra cá. Olha, e também tráfico de armas. Um dos presos foi encontrado escondido dentro do guarda-roupa. Espia. Os aglomerados da região centro-sul e leste da capital amanheceram tomados pela polícia. Do alto ou do chão, nada escapa aos olhos dos militares. A operação começou no início da manhã e não tem hora pra acabar. Serão cumpridos cinco mandados de prisão no complexo Alto Vera Cruz, Taquario, Morro do Papagaio e Morro das Pedras. 42 policiais em 12 viaturas participam da operação. Duas pessoas foram presas. Um for agido por homicídio e o outro é Fábio Júnior da Cruz Dias, de 20 anos. Na casa dele, a polícia encontrou aproximadamente 5 mil reais e uma poção de maconha. Eu escondi porque eu não sabia o que tava acontecendo não, né? Achei estranho, peguei, entrei pra dentro do quadro da minha irmã e fiquei lá, não sabia o que tava acontecendo. Vendo guarda-roupa. Vendo guarda-roupa escondido. O foco principal hoje é o combate a homicídios, né? É, no aglomerado, indivíduos aí que estão comandados de prisão, indivíduos aí que possam ser autores e vítimas desse crime. Correu pro guarda-roupa. Segunda-feira de trânsito complicado em vários pontos aqui de BH. Uma carreta e um caminhão tombaram em parte do anel rodoviário e parte do anel rodoviário ficou fechado. Vem comigo, na tela. Estanei, trânsito caótico no anel rodoviário na altura do bairro Madre Gertrudes. Essa carreta tombou ao sair da alça de acesso da avenida Amazonas. O motorista foi socorrido pelo corpo de bombeiros com ferimentos leves. Houve vazamento de óleo na pista e foi preciso jogar serragem. O congestionamento chegou até a altura do bairro Buritis. A carga dela está dificultando um pouco aqui o nosso trabalho. São aproximadamente 34 toneladas que o caminhão está levando, que dificulta bastante o trabalho da remoção, tanto da carga quanto do caminhão, para liberar a via. Os trabalhadores começam a retirar os pertences e alguns destroços aqui da via para, posteriormente, liberar as duas faixas do anel rodoviário. Estanei, estou sobre o viaduto que passa pela anel rodoviário na altura do bairro Betânia. Embora o trânsito já foi liberado lá em cima, cerca de dois quilômetros o congestionamento continua. Esse é o cenário do trânsito aqui na anel rodoviário na manhã desta segunda-feira. Os motoristas têm por costume pegar o telefone para tirar uma foto, para fazer uma filmagem ou então para mandar nos grupos de WhatsApp. É de praxe aqui no Brasil os curiosos pararem para ver o que aconteceu, diminuindo ainda mais a velocidade de tráfego navio e também aumentando essa possibilidade da ocorrência de acidentes. Estando enquanto fazíamos a reportagem no anel rodoviário na altura da Avenida Amazonas, tivemos a informação que um outro caminhão teria tombado aqui na altura do bairro Betânia. Chegamos agora para conferir. Segundo a informação do motorista, ele desviou para não bater em outros veículos quando não teve freio e teve que jogar o veículo aqui para este barranco. O motorista não teve ferimentos. É ocorrência para a gente como uma ocorrência de uma carga de hidrogênio, porém são alguns cilindros de acetileno todos vazios. Então a sonócia mais voltada para a questão do vazamento do diesel, porque os tanques vieram a se romper, né? Neste momento os bombeiros estão lá embaixo fazendo uma espécie de contenção. Que situação é aquela? Sim, como o tanque de combustível diesel se rompeu, então começou a descer bastante diesel, então a gente está contendo para não seguir uma baixa aqui o diesel que está vazando. Na verdade, eu tenho, por força de compromissos comerciais, ficado muito na estrada e as pessoas estão correndo demais. É isso sim. Pabllo, Thiago, como é que está aí o Vucu Vucu, Pabllo? Pois é, Stanley, é todo vapor, olha só. Os profissionais estão a cada hora aqui fazendo um corte diferente. Eu não entendo muito de cabelo não, Stanley. Eu tenho certeza, gente. Mas os barbeiros aqui estão diferenciando e você vê que alguns com um pouco mais nervosismo que o outro, mas o profissionalismo aqui impera, viu, Stanley? São ótimos profissionais, sim. Eu queria, não sei porquê, pega a canpa para eu derrotar em você. Eu não sei porquê que você não entende tanto de cabelo, velho. Porque eu não entendo? Ah, você acabou de dizer, eu não entendo muito de cabelo. Eu não sei porquê. É porque eu sou deficiente capilar, né, Stanley? Entendi. Então, assim, está notório aí que a minha ausência de conhecimento nessa área. Deixa eu chamar minha minerada inteira. Traz para cá, Pabllo. Está na hora de eu buscar meu estado inteiro para mostrar essa festa enorme da loja do Barbeiro. Então, vamos fazer o seguinte? Deixa eu vir para geral, meu time. A melhor tarde do mundo para todo o estado das Minas Gerais. Vem todo mundo para cá. Hoje é festa aqui na TV Alterosa. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, nós estamos passando por um dos momentos mais mágicos aqui da TV Alterosa. Porque o Barber vs Barber, era a segunda edição, para ser mais exato. Está acontecendo hoje. O Pabllo Thiago está comigo. Pabllo, aqui, ó. Barber vs Barber. É a edição do Barber vs Barber. E é difícil de falar. Sabe por quê? Porque imagina que você vai participar de uma seletiva e na hora que você entra nessa seletiva, você olha para trás e vê um salão completo. Pabllo, é com você. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Stanley. Boa tarde a todo o estado que agora acompanha a final do Barber vs Barber. Cinco finalistas estão aqui, Stanley. Cinco barbeiros profissionais que estão aqui concorrendo a uma barbearia completa, Stanley. Barbearia essa que pode mudar a vida destes profissionais, viu? Vamos ver o telefone, Spar, para o pessoal participar agora no estado inteiro? Ok, Stanley, pelo telefone. A arte está na tela para você. Jonathan Thaí, 31-3209-8001. O Maicon, 32-09-8002. Pedro Costa, 32-09-8003. Regis Guimarães, 32-09-8004. Lucian Palacios, 32-09-8005. Participe conosco. Ligue, porque nós vamos, sem dúvida nenhuma, mostrar aqui no final o melhor barbeiro de Minas Gerais. Os telefones para você participar do estado inteiro estão aqui. Vamos ver o tempo, o tempo aqui, olha, 19h50. Eles têm 25 minutos para poder realizar esse melhor corte. Não é para qualquer um, não, tá? 25 minutos. Os jurados estão em outro local. Eles foram até lá, viram os cabelos como estavam, né? Viram os cabelos como estavam e aí foram para uma outra sala e vão voltar depois dos cortes feitos. E vão escolher. Esse aqui foi o melhor corte. Então a gente vai chamar quem foi o barbeiro. Não é isso mesmo, Pablo? Isso mesmo, Stanley. Do outro lado, os jurados estão lá, se reunindo ainda, porque eles vão fazer avaliação agora sem saber quem é o candidato. Acredito que vai ficar ainda mais transparente, né, Stanley? Sensacional, sensacional. Foi uma grande iniciativa, pela transparência, sobretudo, aí do resultado final do nosso momento tão importante na vida desses cinco aí, que são os cinco, na nossa seletiva, os cinco maiores barbeiros de Minas Gerais. Não é isso, Pablo? É isso aí. Então vamos fazer o seguinte? O Pablo vai lá para poder mostrar os jurados. Enquanto isso, eu chamo mais uma informação para você. Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um grave acidente, envolvendo quatro carros. A suspeita é de que estava acontecendo em um racha, em plena luz do dia. Acompanhe comigo, Minerada. Imagens da câmera de monitoramento da rodovia registraram o momento em que o veículo em alta velocidade, que vinha no sentido interior, atravessa o canteiro central e bate de frente com um carro, que seguia para a capital paulista. Outros dois veículos também foram atingidos. Além do motorista que provocou o acidente, que tinha 27 anos, morreram outras duas pessoas, que estavam no primeiro veículo atingido. Um jovem de 20 anos e uma garota de 18. Uma perícia foi feita no local e um exame será realizado no corpo do rapaz, causador da batida, para saber se ele tinha ingerido bebida alcoólica. Mas a principal suspeita é de que o motorista estava participando de um racha. Pela brusca que ele estava e o pessoal falou também que eles tinham uns carros lá de baixo, fazendo racha. Outras cinco pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. Todas foram levadas para o hospital da região. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar e lesão corporal culposa em veículo automotor. A polícia investiga a causa do acidente. Estou dizendo para vocês aqui, velocidade demais, correndo demais. Se morresse só quem está fazendo isso, sem prudência, negligência, tudo bem. Estou falando assim, tudo bem. Mas nós estamos matando os outros. Está aí, ó. Pablo, Thiago, comigo. Está aí com os nossos especialistas, Pablo? Exatamente, Stanley. Estou aqui com o Lucas Bonaldi, que já avaliou muitos candidatos e ainda continua com aquela tensão, né? Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Stanley. Boa tarde, Boa tarde. Minas Gerais, esse ano o nível subiu muito mais do que o ano passado. E eu espero que ano que vem a gente esteja com mais dificuldade ainda, viu, Pablo? Aqui também comigo, Max Visual, né, Max? Também tem que ter critérios e tem que avaliar com o profissionalismo, né? Verdade. O profissionalismo é essencial, né? E parcialidade também, para que o Barber vs Barber venha a crescer cada dia mais e mais. E nós estamos representando aqui, Minas Gerais, nesse grande evento. É isso aí, Stanley, então eu vou gastar um pouco tempo aqui, porque o tempo está passando lá. Vamos lá para todos. O tempo está passando, o papo vai correr lá, vai para o outro estúdio, o tempo está passando, o relógio está passando, né? Vai completar agora 25 minutos. Eu vou interromper o que eu estiver fazendo para poder você acompanhar os 25 minutos, tá bem? Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio. Ele andava de bicicleta quando uma dupla se aproximou e fez vários disparos. Tudo foi flagrado por uma câmera de segurança, olha só. É por volta de 1h40 da tarde. O movimento na rua é tranquilo. Repare no homem andando de bicicleta. De repente, uma dupla em uma moto também aparece. Alguns disparos são realizados. E em seguida, eles fogem. Não satisfeita, a dupla volta e mais disparos são feitos. Vicente Jacinto da Silva não morreu. A vítima de 34 anos foi levada para um hospital e passou por uma cirurgia. O estado de saúde não foi divulgado. Segundo a polícia, antes da tentativa de homicídio, imagens da vítima se masturbando próximo a uma escola se espalharam por grupos de WhatsApp da cidade. Familiares da vítima alegaram que ele tem problemas mentais. Os autores ainda não foram identificados. Aí eu digo para vocês, se está faltando alguma coisa para a barbárie, manda avisar o presidente. Vamos lá, cadê o Pablo Thiago? Está comigo o Pablo Thiago? Está na hora. Pablo, cadê o relógio? Olha só, Stanley, o tempo já está se aproximando para a reta final, olha só. Pode gritar, 10. Vamos fazer a contagem agressiva? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parou, 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 parou. Nem senti a Ana tola padrão. É, Stanley. Esse é o momento que não dá mais tempo. O corte é esse, não tem jeito, né? Acabou. Desçam eles para virem para frente aí, Pablo. Pessoal bem para frente aqui, se posiciona aqui à frente, os barbeiros. Os barbeiros para frente, por favor. Já está preparado. Como diria lá na minha querida Eugianópolis, quero mandar um abraço enorme para minha querida Olinda. Minha Olinda querida amiga, filho do Sr. Totonio Carreiro, lá de Eugianópolis, da minha ririnha da Rua dos Velhá, que está me assistindo agora. Está pedindo, manda um abraço para mim, ninguém acredita. Quebrei o porta-toalha do banheiro, da dona, do Sr. Totonio Carreiro, da Olinda, me assistindo agora, lá na Rua dos Velhá. Ô, Pablo. Sim, Stanley. Quem beijou, beijou. Quem não beijou, não beija mais. Pois é, é assim, agora já era. Se deixou o corte falhando, agora não dá tempo mais não. Torres está aqui do lado, aqui Torres. Agora o tempo, acabou, né? Tempo esgotado, né? Agora é a preparação aí para a gente colocar aí quem vai ser o primeiro, quem vai ser o campeão aí do bairro Eugianópolis. Então... Vou chamar os jurados para cá agora, para a gente resolver isso aí. Ô, Pablo. Sim. Eu vou fazer o seguinte, então. Para poder amenizar o estresse, você coordena tudo com a Isabela aí? Eu vou chamar meu querido amigo doutor Dilso, que também tem recado importante, para fazer todo mundo sorrir. Doutor Dilso chega para cá, deixa eu chegar eu para cá, doutor Dilso chega para cá. E pelo mesmo motivo, o sujeito furtou uma mala, onde funcionava uma escola, é isso mesmo? Furtou uma mala? Eu ia te falar uma coisa, põe na tela aí. Foi este prédio que o ladrão invadiu durante a madrugada para furtar uma sala no sexto andar, onde são ministradas aulas particulares. Ele forçou a porta da entrada a princípio, né? Aí, com isso, ele acessando o interior do condomínio, ele subiu até o sexto andar e arrombou a sala onde funcionam essas aulas particulares. Luiz Fernando de Souza, de 26 anos, foi preso enquanto fugia com os materiais furtados. E na hora que abordou, abriu a mochila dele, tinha lá um MacBook, um iPhone, uma cafeteira elétrica, um notebook HP. A dona da sala chamou a polícia quando chegou para trabalhar e viu a sala revirada. Nós comparecemos no local, e ela relatando os materiais que foram furtados, a gente já sabia dessa ocorrência e falamos para ela que já tinha sido abordado e já estava preso e os produtos recuperados. Não é a primeira vez que Luiz Fernando é preso. Segundo a polícia militar, ele tem várias passagens e saiu da cadeia em novembro do ano passado, quando cumpriu pena por furto. Inclusive a guarnição abordou porque já havia conduzido outras vezes por furto, já cometeu furtos lá na região. Aí que está, Minas Gerais. Conduzido várias vezes pelo mesmo crime, né? Conduzido várias vezes pelo mesmo crime. Por quê? Porque a lei que dizem que vai modificá-lo, ou modificou. Ou nós alteramos a lei ou aprendemos a conviver com o crime. Sim, 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 né? Você está falando isso porque eu tenho coragem de falar, diferentemente dos demais. Peço licença para poder me posicionar assim. Minerada! Olha, os jurados estão aqui avaliando todos os modelos. Aqui estão numerados de 1 a 5, olha só. Vou até aproveitar e conversar com o Taigo Lima aqui. Taigo, não é fácil não, né, meu filho? Cara, não é fácil. Cada ano que vem passando, o nível vem aumentando, mas como toda competição tem que haver um vencedor, né? E boa sorte, hein? Está difícil. Está certo. Ricoy aqui também, que é jurado. Ricoy, cada corte é diferente do outro, mas são critérios que só vocês, barbeiros profissionais, sabem avaliar. É uma responsabilidade enorme, né? Mas é... Jurado tem que escolher um vencedor que ganha o melhor. Stanley, e olha que bacana, cada corte é diferente, cada um tem a sua personalidade, a sua criatividade. E eu não queria estar na pele desses barbeiros, não, viu, Stanley? É, literalmente, não. Exatamente, literalmente. É, nem na pele, nem no couro cabeludo, né? É, é da parte deles, né? É, é verdade. Tá aí, cadê o Alexandre da Força e Meia? Está com você aí, meu querido Alexandre, parceirão, grandão aqui nosso, meu querido amigo, falamos com o Torre. Vamos falar com o Alexandre da Força e Meia. Daqui a pouco eu falo com o Alexandre da Loja do Barbeiro também, vou aí pessoalmente. Participando, sempre presente aqui, né? Registrando, Alexandre. Grande empreendedor social e do vive. Opa, Stanley, boa tarde, boa tarde, Minas Gerais, boa tarde a todos. Hoje aqui, vou falar pra vocês, tá pesado, tá difícil de escolher, porque os barbeiros finalistas aqui são super profissionais. Então, eu não queria estar na pele desses jurados, porque vai ficar bem aqui em cima deles, né? Então, vambora, tá muito top. Alexandre, eu quero agradecer a você, sobretudo pela parceria conosco na TV Alterosa, você, o Torre, o Alexandre da Loja do Barbeiro, que nos lidera aí. Mas aqui de público, parabenizar, eu sei que você não gosta que diga isso, mas pelo belíssimo trabalho que você e sua esposa, sua empresa faz, do ponto de vista social, viu, meu velho? Parabéns a você e muito obrigado em nome de todos que são atendidos por você. É isso aí, muito obrigado, eu que te agradeço, Stanley, valeu. Tá aí, ó. Cadê, Pablo? Sim, Stanley. Resultado, tem? Ô, rapaz, daqui a pouco, hein? Vai sair daqui a pouquinho? Daqui a pouco, sabe o estado. Tchau, papai, como diria meu querido filósofo Álvaro Damião. Tá quente e pelado, daqui a pouquinho tem Álvaro Damião e o Alterosa agora pra você, você não pode perder, hein? Vem comigo, daqui a pouquinho eu vou lá. Vou te mostrar agora uma execução a sangue frio. Coloca as imagens, coloca as imagens e me dá o áudio. Pega, p***! Dois vagabundos matam o rapaz com sete tiros e outros dois ficam no carro gravando a ação. É! Agora vejam os gritos de desespero de uma mãe que perdeu o filho de apenas 20 anos. Coloca pra mim. Meu Deus! Aí, gente, as imagens foram parar nas redes sociais. Os atiradores ainda não foram presos. A vítima era um ajudante mecânico. A polícia ainda não sabe o que pode ter motivado o crime. Você acompanha comigo. Gritos e desespero de quem perdeu o próprio filho. Meu Deus! A vítima é Ítalo Souza dos Santos, de 21 anos. Ítalo trabalhava nessa loja de instalação de gás veicular, que até fechou mais cedo por conta do acontecido. Por volta de meio dia, quatro homens chegaram em carro não identificado, se passando por clientes. Foi quando a vítima percebeu que eles estavam armados e tentou correr. E quando chegou aqui nessa área, ele acabou sendo alvejado com oito tiros de arma de fogo, que acertaram coxa, braços, tórax. E a vítima não resistiu e veio a óbito. A execução foi gravada pelos criminosos. Na gravação é possível ouvir alguns disparos e a fala dos atiradores. Segundo alguns populares que preferiram não gravar entrevista, Ítalo não era envolvido com o tráfico de drogas e não possuía passagem pela polícia. A gente conversando com os parentes, ele nunca teve, nunca deu entrada, não tem processo judicial, certo? É uma pessoa trabalhadora e nós vamos correr atrás para tentar chegar atrás da autoria. A polícia agora trabalha para encontrar os autores do crime e saber o verdadeiro motivo da execução. É, e a gente fica aqui pedindo, pelo amor de Deus, para os pais que ainda têm acesso aos filhos, por favor, os eduquem. Eu me lembro mais uma vez da fala que eu fiz na semana passada, de que tablet não abraça, smartphone não dá conselho, não dá carinho. Então você que é pai, que é mãe, por favor, chegue em casa, encosta. Eu tenho praticado isso de algum tempo para cá. Pode ter certeza, vá assistir um filme com seu filho, vá assistir uma televisão com ele, juntos. Passa a mão na unha dele, que está encravada, brinca com ele, enrola o caixinho da sua filha, brinca, conversa, bate papo. Porque do contrário, você vai chorar depois. Acredite nisso. E a Olinda é filha, obviamente, da dona querida Dona Tiana, cansou de me socorrer das pauladas que meu pai me dá lá, para me crescer, para ser o homem que eu sou hoje. Olinda, muito obrigado por ter me ensinado tanto aí você, o Luiz Carlos, seu irmão, todos os nossos queridos moradores da rua dos velhacos lá em Ojanópolis. E hoje já se passaram 242 dias a tragédia em Brumadinho, que matou 249 pessoas, e deixou 21 pessoas desaparecidas até agora. Esse que é o pior cenário já descrito, já, tragédia já acontecida no solo brasileiro. E detalhe, outras piores ainda virão, não tenho a menor dúvida disso. O problema é saber quando. Pablo, me dá mais um detalhezinho aí de como é que está essa grande final. Já começa com essa bela imagem, Stanley. O troféu do primeiro colocado. E além de levar uma barbearia completa, leva esse belíssimo troféu que vai enfeitar a estante lá, vai chancelar o profissional de primeiro lugar aqui desse concurso do Barber vs Barber. E os votos estão sendo coletados agora aí, para que eu possa me informar já já na grande final, correto? Isso mesmo, Stanley, já já. Então tá certo, Minas Gerais. Ó, tá aqui, aconteceu, um sucesso enorme. Eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho eu vou contar para toda Minas Gerais, desses cinco aqui, quem foi o grande vencedor. Eu volto já já com o resultado para você. Então vamos lá, Minas Gerais. Já estou aqui, perto das pessoas que tiveram o cabelo cortado. Não vou chamar de modelo, não, porque modelo eu tenho mais bonito, né? Hein? Parece um primo que eu tenho nome de anota. Foi bom para você? Foi legal? Experiência bacana, né? Eu quero chamar aqui agora, quem é que foi que cortou o cabelo do? Adriano. Adriano. Quem cortou o cabelo do Adriano? Então vem para cá. Chega para cá. Vamos chamar um por um. O Pablo, chega para cá, tem que você me ajudar. O Pablo vai ficar acompanhando. Vem para cá, o Pablo vem acompanhando. Como é que é o seu nome, companheiro? Robert, quem cortou o cabelo do Robert? É o Pedro. Eu vou seguir aqui, ó. Pedro, chega para cá. Pedro, vou te dar boa sorte, não. Você lembra que eu falei isso, né? Então está aqui, ó. Pedro está aqui comigo. Como é que é o seu nome? Leonardo. Leonardo. Quem cortou o cabelo do Léo? Pula para cá. Vem para cá. Meu irmão, bom para você. É isso mesmo? Quem está acompanhando, coordenando a Fisau? É isso mesmo? Como é que é o seu nome? Lucas. Lucas. Quem cortou o cabelo de Lucas? E por exclusão, Cian, pula para cá para o final também, meu velho. É isso aí, Leonardo. Aqui é o? Daniel. E aí? Tranquilo? É isso mesmo? Então tá. Você está acompanhando comigo, Portinho, antes e depois do Jonathan. Jonathan, roda para mim aí. Antes e depois do Jonathan. Agora o depois do Jonathan. Você ficou bom, hein, filho? Você ficou bom, hein, filho? Ficou bom, sou. É isso mesmo, diretora? Jonathan está aqui. O Porto aqui, ó. Está mostrando já. Vamos mostrar agora, né, Porto? Fica à vontade. Ok? O Alvino é que manda. Olha só o corte dele. Vamos rodar. Está aí, ó. Cheio de detalhe. Os jurados certamente olharam todos os detalhes disso tudo aí. Vamos para o próximo agora. Vamos lá. Me dá o próximo aí, diretora. Quem vai ser? O próximo antes e depois. Maicon. Maicon Charles. Vamos lá. Quem que é o Maicon? Quem cortou o cabelo do Maicon? Vamos lá, Maicon. Levanta o dedo aí, Maicon. Aqui, ó. Está aqui comigo. Antes do Maicon. Agora, como é que ficou o corte? Vamos lá. E aí, tem uma assinatura. Está personalizado. Muito bacana. Agora, vamos para o Pedro Costa. Pedro, cadê você? Antes do Pedro. E aí, tem todo um estilo. Muito bacana. Vamos ver depois como é que ficou. Aí, ó. Tem uma assinatura também. Tem uma puxada aqui para frente. Quando eu tinha cabelo, eu podia cortar assim também. Agora, eu fui careca da noça. Regis Guimarães. Está aqui o Regis. Esse é meu primo mesmo. Não tem jeito não. Vou fazer o DNA que é primo meu. Ó, antes dele. Está aqui. Muito bacana. Muito bacana mesmo. O Torres perdeu o cliente. Vou cortar com o desse minuto agora. Agora, por último, Lucian Palaccio. Vamos lá. Lucian. Antes do Lucian. Pegou o computador de leilão. Tem uma assinatura, Gossetti. Vamos colocar para vender leilão também. Quem dá mais? Quem dá mais? Vai levar. Antes do Lucian. E agora, o atual. O quarto atual. Vamos lá. Gente, muito alto nível mesmo. Ó. Muito alto nível mesmo. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, está aí. Prestado contas a vocês. E nós tivemos esse júri técnico que avaliou o antes e o depois. Sete jurados avaliaram o antes e o depois desses cinco modelos aqui. Mas nós tivemos a votação por telefone. Né? E o resultado. Cadê o Alexandre? Lógico do Barbeiro. Alexandre, pula vagar. Né? Alexandre Gomes, meu querido amigo, meu irmão, companheiro. Que longa data. Tá bom, meu velho. Cadê o microfone da Alexandre? Ô, ô. Vem cá, Pabão. Vem cá. Você tá pra cá. É bom que você segura aqui. Você acha que tem futuro? O penteado ali do... Tem, o rapaz original. O Alexandre, tá aqui, ó. Resultado. Quem ganhou a votação popular foi o... Popular. Popular. Me dá o prêmio do Cian. Cadê o prêmio de quem ganhou? Aqui, ó. Popular. Depois. Cian Palacios, popular, foi o vencedor. É isso? Com 32% de Cian Palacios. Você ganhou o popular, meu Deus do céu. Pensa atenção. É popular. Votação popular. Popular. Perfeito. Agora, tá aqui, ó. Torres, vem pra cá, Torres. Você tá com o resultado aí da... Então, eles não podem ver ou não? Vira pra cá, pontinha. Xander, vem pra cá. Agora, nós vamos mostrar... Stanley, só agradecer. Posso agradecer? Um minutinho. Vamos lá. Quero agradecer só os patrocinadores. Agradecer nosso amigo Torres, Alexandre da Force Man. Agradecer a Dara os Móveis. Agradecer ao Force Barber. Agradecer a todos aqueles que fazem com que esse programa aconteça. Obrigado mesmo. Tamo junto aí, sempre. Então, chega pra cá. Vem pra cá, Pedro. Terceiro lugar. Terceiro lugar, Torres. Quem foi o vencedor? Terceiro lugar. E... Antes, eu quero só falar que vocês todos são campeões, tá? Eu sei que vocês têm um sonho. Mas, por decisão dos jurados e com a decisão também popular, o terceiro lugar foi pro Cian Palacios. Terceiro lugar é pro Cian Palacios. Parabéns, Cian Palacios. Alexandre. Como você, Alexandre? Chega lá. Pedro! Vamos lá, Pablo. Intervista lá, Pablo. Vamos, Pedro. Fala, Pedro. Fala, Pedro. Rapidinho, emoção, meu filho. Isso aí. Muita emoção. Graças a Deus. Consegui aí. Queria agradecer a Deus, né? Primeiramente. Foi uma oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui. E agradeço, meu primo, por estar aqui também, dando o apoio. E o pessoal que tá de casa aí também assistindo, minha família. Acho que é muito importante pra mim. Só sucesso, meu querido. Parabéns, viu? Merecido, né, Stanley? Alterosa Alerta é assim. A gente chega num momento, Minas Gerais. Chega pra cá todo mundo, os jurados. O que importa mesmo é que a televisão seja feita com você que tá em casa. Porque eles estão aqui, olhando as câmeras, olhando o estúdio. E é isso que aproxima cada um de nós que fazemos a televisão com você que tá aí. Fazer com que o seu sonho possa ficar cada vez mais perto, mais próximo. Pedrão, hoje foi seu dia. Ele cortou legal, os jurados entenderam que ele foi o campeão. Mas todos eles, sem dúvida nenhuma, deram o seu melhor. Vão entrar pra história da televisão mineira como cinco finalistas da segunda edição do Barber vs. Barber. Obrigado, Minas Gerais, pela companhia. Obrigado pela audiência agora. Alterosa agora com quem te pegando o óbvio do Minho no ar. Tchau, minerada. Um abraço grande. Tchau, tchau. Parabéns, pessoal. Valeu, galera. Tchau, tchau.